Quem salvou o Brasil? A coragem de cinco generais e a covardia de Jair Bolsonaro salvaram o Brasil. São ao todo 884 páginas no relatório completo da Polícia Federal. Tem muito detalhe e não é escrito como um romance policial, nem escrito como uma longa reportagem, nem é um mistério que vai ali se desvendando a cada página virada, nem é aquela coisa estruturada e organizada em que as informações mais importantes já são logo, sei lá, entregues de cara para que o essencial seja compreendido. Não. Mas para quem tem paciência de ir montando o quebra-cabeças, algumas coisas começam rápido a fazer sentido. Uma, o quanto o AI-5, o ato institucional de número 5, pesava fundo na imaginação dos golpistas. Outra que a gente entende rápido, foi por pouco. Poderia ter acontecido e a gente deu sorte. Deixa eu começar por isso. Vem cá, vocês sabem como se organiza o Exército? É fundamental entender essa organização para compreender como chegamos perto de um golpe de Estado. O maior agrupamento que temos de soldados é chamado de uma divisão. O Exército Brasileiro é formado por seis divisões. Quem tem soldado em quantidade é quem manda em cada uma dessas divisões. Uma está na estrutura do Comando Militar do Nordeste e fica no Recife. Outra, no Rio de Janeiro, Comando Militar do Leste. A terceira, em São Paulo, Comando Militar do Sudeste. Todas as três restantes estão sob o Comando Militar do Sul. O alto comando do Exército, em 2022, era formado por 16 generais, quatro estrelas. Cada comando desses tinha na cabeça um desses generais. E um dos muitos zaps que a Polícia Federal encontrou, tem lá um dos coronéis golpistas, um sujeito chamado Reginaldo Vieira de Abreu, se queixando. Cinco não querem, três querem muito e os outros estão na zona de conforto. Esse era o desenho que ele fazia do alto comando do Exército. Quem eram esses cinco generais que não queriam de jeito nenhum? A gente tem pista. Na Jovem Pan, no programa Pingo nos Is, Paulo Figueiredo, neto do presidente, um dos indiciados também pela Polícia Federal, se queixou ao vivo de três generais que estavam resistindo ativamente dentro do alto comando. Quem eram? O atual comandante do Exército, Tomás Paiva, que era comandante do Leste. Uma divisão. O segundo era o general Richard Nunes, comandante do Nordeste, outra divisão. E é engraçado porque o Figueiredo erra, tá? Ele atribuiu o comando do Sul ao general Valério Stamff. Era outro. Stamff, de fato, era legalista. Mas quem estava no comando do Sul era o general Fernando Soares. Tinha embaixo dele três divisões do Exército. Nessas divisões, Soares tinha mais de metade dos tanques brasileiros. Nós não sabemos quem era o quinto general legalista. Mas o fato de que cinco das seis divisões do Exército brasileiro, naquele momento, estivessem nas mãos dos homens que se fecharam e não arredaram para defender a Constituição, perante a pressão, olha, do presidente da República, perante a pressão de incontáveis pessoas acampadas pedindo intervenção militar na porta de cada quartel brasileiro, esse é um registro que precisa ser feito. Calhou de que quando Jair Bolsonaro quis dar um golpe, os generais de Exército que tinham nas mãos tanques e soldados a rodo eram legalistas. Podia ter sido diferente, não foi. Para nossa sorte. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. Olha, R$ 2,99. Até sexta-feira é isso que vocês pagam pelo Meio Premium. Assina agora e já pode entrar no nosso streaming. Tipo, já. Pode ler cada detalhe da tentativa de golpe numa super reportagem na nossa edição de sábado passado. Assistir ao documentário da PBS, a BBC americana, sobre a história de como Elon Musk se tornou quem é, como o Twitter virou a praça pública do mundo e como chegamos até aqui com os dois juntos. Tem até a direita um super desconto gigante no nosso curso de ar. Só R$ 2,99 é para fazer agora. Vai. É a chance, né? E esse aqui? Esse? Esse é o ponto de partida. Eu conversei ontem com um general que fazia parte do alto comando do Exército naquela época, naquele exato momento. Ele me disse que uma das suas maiores preocupações, uma das maiores aflições, era com o impasse institucional. Se, por exemplo, um 8 de janeiro acontecesse, só que ainda com Jair Bolsonaro, presidente da República. O Supremo Tribunal Federal ou Tribunal Superior Eleitoral são invadidos. Aquelas pessoas todas acampadas, elas tomam as ruas. A PM do Distrito Federal não faz nada, o Supremo é tomado. Ministros lá dentro. Aí o presidente da corte pede reforços ao Exército. O presidente da República, Jair Bolsonaro, não autoriza. O que faz o Exército Brasileiro numa situação dessas? Onde está a legalidade? Não aconteceu. Poderia ter acontecido. O que de fato aconteceu foi o seguinte. No dia 7 de dezembro, Bolsonaro convocou para o Palácio da Alvorada o ministro da Defesa, Paulo Sérgio, que era ex-comandante do Exército e também os três comandantes militares. A almirante Almir Gariê, Brigadeiro Batista Júnior, o general Freire Gomes. Apresentou a eles um decreto no qual punha sede do TSE em estado de defesa, ou seja, uma intervenção militar. O comandante da Marinha topou na hora. Os comandantes da Aeronáutica e do Exército disseram não. O general Freire Gomes chegou a ameaçar Bolsonaro de prisão, caso ele insistisse no assunto. Dois dias depois, só dois dias, Bolsonaro chamou outro membro do alto comando do Exército, o general Estevam Teófilo. Se queixou muito de Freire Gomes. Aí Teófilo, que comandava o comando de operações terrestres, não era um general que comandava soldados. Ele comandava uma mesa. Calhou de ser assim, porque eles rodam por vários cargos esses generais. Mas esse comandava uma mesa e era um dos entusiastas do golpe. Teófilo afirmou que se Bolsonaro assinasse o decreto, ele comandaria o golpe. Bolsonaro não assinou. Teve medo. Isso é importante de entender sobre Bolsonaro, para quem não vê isso ainda com clareza. Ele atuava e atua desse jeito. Quer que os outros façam por ele. Mas ele, ele próprio, ele não assume nada. É sempre culpa dos outros. Ele não teve coragem de assinar o decreto e assumia a responsabilidade por disparar o golpe. Queria que fizessem por ele. Teófilo disse, assina que eu faço. Ele não assinou. No dia 14 de dezembro, véspera da data marcada para o sequestro e assassinato do ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE, o ministro da Defesa convocou novamente para o seu gabinete os comandantes das três forças. Ele tinha uma nova versão do decreto. Do decreto do golpe. Nós não temos cópia desse texto final, mas sabemos como era a sua estrutura. Começava com uma série de considerados. Considerando tais e tais interferências do poder judiciário nas atribuições do presidente da república. Considerando a interferência do TSE nas redes sociais. Considerando a fraude nas eleições daquele ano. Considerando isso, considerando aquilo. O presidente da república nas suas atribuições decreta. Era assim a estrutura do decreto que romperia a democracia brasileira. Era assim também a estrutura do ato institucional de número 5. Aquele que rompeu de vez com a constituição de 1945 e fechou a ditadura militar em 68. Eles queriam dar um golpe de estado citando o AI-5. É uma cultura doentia de cultivo do passado. O ministro Paulo Sérgio tinha esse documento à mesa quando os três comandantes entraram. O brigadeiro Batista Júnior nem deixou ele falar. Esse documento prevê a não-assunção do cargo pelo novo presidente eleito? Ele perguntou assim direto ao ministro. Esse documento aí vai impedir que o presidente eleito pelos brasileiros tome posse? Era isso que ele estava perguntando. O ministro, ex-comandante do exército, se calou. Se esse documento for assim, ele disse, eu nem recebo. O silêncio foi suficiente para o brigadeiro. Ele se levantou e deixou a sala, fechou a porta. Aquela reunião era uma tentativa final de convencer os líderes das três forças a darem um golpe militar. Dois a um e só com o almirante Garnier eles não teriam soldados, não teriam tanques, não teriam garantia de vitória. O golpe estava marcado para o dia seguinte, 15 de dezembro de 2022. Ele chegou a ser posto em marcha. As agentes chegaram a se movimentar para executar a prisão de Alexandre de Moraes. Mas aí foi tudo abortado. O exército não ia apoiar. O general com quem conversei me disse o seguinte, militares podem ter cometido crimes, mas as forças armadas não fizeram nada. Da maneira como ele lê a história, houve três pontos delicados institucionalmente desde o fim da ditadura. O impeachment do presidente Fernando Collor. O período entre 2013 e o impeachment da presidente Dilma Rousseff. E por fim, a transição de Bolsonaro para Lula. Para ele, na visão dele, as forças armadas não fizeram rigorosamente nada nesses momentos. Ficaram nos quartéis, não agiram. Militares podem ter agido, mas as forças não. É verdade. As forças não fizeram. Mas nós conhecemos esses detalhes sobre a trama do golpe porque a polícia ouviu as mensagens de voz e leu as mensagens de texto trocadas entre militares. Porque ouviu da própria boca do depoimento dos comandantes da aeronáutica e do exército. Porque tem nas mãos uma das versões do decreto do golpe. De um ato institucional número um para uma nova ditadura. Um ato que, em essência, revogava a Constituição de 1988. A nossa Constituição. O que separa a instituição dos indivíduos que a formam. E se, naquele longo mês de dezembro, o general Estevam Teófilo comandasse o Sul e o general Fernando Soares comandasse uma mesa. Se um golpista tivesse na ponta da caneta mais de metade dos tanques de guerra do Brasil. E aí? Cinco generais dentre dezesseis entenderam que seu papel era servir ao Brasil. Que servir ao Brasil era seguir a Constituição. A cada quatro anos nós fazemos eleições. Quem perde sai, quem ganha sobe a rampa. Aí muda de novo quatro anos depois. Vamos passar os próximos doze meses lendo na lupa esse documento. Nós aqui no meio, a gente só está começando. É o nosso trabalho. Não só nosso, né? De todo o Brasil. E podemos fazê-lo, podemos fazê-lo porque vivemos numa democracia. Meio Premium Black Friday. Por apenas R$ 2,99, ó, R$ 2,99, você experimenta um mês com todos os benefícios e produtos do Meio Premium. Aplicativo de streaming, quatro edições de sábado, meio político, prioridade na entrega da newsletter diária do Meio e muito mais. Só R$ 2,99 para experimentar tudo isso. Aproveita, mas corre, porque a promoção só vale essa semana até a Black Friday.